E aí, dois pés do Dendê, é só coro com coça, moleque doido Eles entraram sem convite, deixaram os pretinhos bolados Aí você já sabe, foi moca pra todo lado Lá no Bom Machê, tinha soldado treinado Passou na boa vista e já chegou quase inguissão Chegando na piscina, quase fizemos churrado Os pretinhos fechou a hora, os pretinhos fechou a hora Tem brindado inguissão, os pretinhos fechou a hora Os pretinhos fechou a hora, tem brindado inguissão Entrou lá na pedreira e escutou R cantar M16 e a Senaua no Guará Botão da C&A já cansou de te avisar Entra sem convite, escuta o gente, é pro cantar Entra sem convite, escuta o gente, é pro cantar Entra sem convite, escuta o gente, é pro cantar E eu nos treinou pra paz, mas nos preparou pra ver Treinamento em secreto, esse é o pro lado da moeda E eu nos treinou pra paz, mas nos preparou pra ver Treinamento em secreto, treinamento em secreto Treinamento em secreto, esse é o pro lado da moeda Treinamento em secreto, treinamento em secreto Treinamento em secreto, esse é o pro lado da moeda Então entra sem convite nos acessinho do moço Entra sem convite nos acessinho do moço Que o G3 vai te dar coça, que o G3 vai te dar coça Que o G3 vai te dar coça e o meiota te dá por Que o G3 vai te dar coça, que o G3 vai te dar coça Que o G3 vai te dar coça e o meiota te dá por Então entra sem convite, entra sem convite Entra sem convite nos acessinho do moço O estilo vai te dar coça E o estilo vai te dar coça O sistema te dá coça E o meu tom vai te dar coça O titi vai te dar coça E o rock vai te dar coça O titi vai te dar coça, o nato vai te dar coça, a sopa vai te dar coça E o bondi vai te dar coça, e o bondi vai te dar coça, e o bondi vai te dar coça Eles entraram sem conventes, deixaram os pretes embolar Aí você já sabe, foi moca pra todo lado Lá no bom macho, tinha soldado treinado Passou na boa vista e já chegou quase em guiçã Chegando na piscina, quase fizemos churrado Os pretinho fechou a hora, os pretinho fechou a hora Tem brindado em guiçã Entrou lá na pedreira e escutou R cantar M16 e a senal lá no Guará Mocão da senhora, já cansou de te avisar Entra sem convite, escuta o jeito, é pro cantar Entra sem convite, escuta o jeito, é pro cantar Entra sem convite, escuta o jeito, é pro cantar E eu nos treino pra paz, mas nos preparo pra ver Treinamento secreto, esse outro lado da moeda Treinamento secreto, treinamento secreto Treinamento secreto, esse outro lado da moeda Então entra sem convite, nos acessinho do moço Entra sem convite, nos acessinho do moço E o estilo vai te dar coça E o estilo vai te dar coça E o dançarino te dá cur O titi vai te dar coça O titi vai te dar coça O matão vai te dar coça E o rote vai te dar cur O titi vai te dar coça O rato vai te dar coça A sopa vai te dar coça E o bonde vai te dar cur E o bonde vai te dar cur E o bonde vai te dar cur